SEMEADORA Uma mensagem de André Luiz por Chico Xavier Sua generosidade chamará a bondade alheia em seu socorro. Sua simplicidade solucionará problemas para muita gente. Sua complexidade provocará muita dissimulação no próximo. Sua indiferença fará manifesta frieza nos outros. Seu desejo sincero de paz garantirá tranquilidade no caminho. Seu propósito de guerrear dará frutos de inquietação. Sua distinção edificará maneiras corretas naqueles que o seguem. Sua espiritualidade superior incentivará sublimes construções espirituais. Diariamente, semeamos e colhemos. A vida é também um solo que recebe e produz eternamente. A vida é também um solo que recebe e produz desеспort scheduled. O que é a a valleyада das putê? Legenda Adriana Zanotto